Aê, encerrei a prova, agora é só fechar meu tempo aqui e ver se tudo vai dar certo. Acabei, concluí, e ó, não importa se é o primeiro, o que importa é manter o esporte vivo aqui, ó, no coração, porque essa adrenalina não existe, é a melhor de todas. Partiu, encerrei!